Gente, olha, quatro pessoas foram presas falsificando documentos para realizar empréstimos bancários no residencial Judite Nunes. De quem é o detalhe aí, meu amigo Fabrício? Tô. Não, rapaz, é do Chico Filho. Chico Filho é quem tem mais detalhes pra gente aqui na telinha do Rota do Dia. Espera pra geral, Fabrício. Arrocha, vai! Judite Nunes. Essas pessoas estavam em um apartamento. Após receberem uma denúncia anônima, os policiais aqui foram até esse apartamento e encontraram lá material para a realização de falsificação de documentos. Eles acabaram sendo presos e também todo esse material apreendido. De acordo com a polícia, esses criminosos estavam realizando a falsificação de documentos para a realização, olha só, de empréstimos bancários. Foi informação que a gente teve, denúncia, e aí a gente foi averiguar. Quando chegou lá, a gente se deparou com esses quatro elementos fazendo documentação falsa. Identidade e cartão. No Judite Nunes. Isso era no apartamento ou em casa? No apartamento. Lá, o que é que eles utilizavam os acessórios para fazer a publicação? Computador e impressora e a máquina de empréstimos para ficar os documentos. Isso fazendo a identidade? Identidade. Para quê? Para finalizar? Ele alega que era para fazer empréstimo e fazer compra nas lojas. E as quatro pessoas, eles são familiares? Tem alguma ligação? Um é tio e o outro é pai do outro. São tudo família. No momento do flagrante, eles estavam realmente fazendo o crime? Realmente fazendo o crime. E até então o senhor sabe se eles têm passagem pela polícia? Não, aí o delegado ainda vai averiguar se eles têm passagem ou não. Eles eram aqui da Zona Norte e foram autuar agora na Zona Sul. Todo o material também foi apreendido? Todo o material foi apreendido e trazido aí para a central de flagrante.